Mas, Seu João, eu não tô entendendo nada. Eu não roubei nada. O senhor me conhece há tantos anos pra... pra me acusar de um absurdo desses. Oh, papai, todo mundo erra na vida. Dá uma outra chance pra Raimunda. Oh, Amelinha, eu já falei que eu não fiz nada. Ah, Raimunda, você me falou que você tinha dinheiro guardado. Você falou? As minhas joias. Ai, Raimunda. Ai, papai, eu nunca falei nada porque eu achei que fosse distração minha, olha só. Mas que eu também não queria nem acreditar, né? Ai, Raimunda. Mas faz muito tempo, papai, que tá assumindo joia minha aqui em casa. O que você tá falando, Amelinha? Do que você tá me acusando, menina? Eu criei você. Você tá me chamando de ladra, é isso? Meu amor, se você queria dinheiro, Raimunda, era só você pedir. Você não precisava roubar minha joia. Oi, Amelinha, você tá me deixando nervosa. Você cala a sua boca. Antes que eu faça uma besteira. E se fizer essa besteira, eu é que te coloco daqui pra fora. Seu João, pelo amor de Deus. Você me conhece há tanto tempo, eu lhe dou a minha palavra. Eu não roubei joia nenhuma, meu Deus. Mas o que é isso, Raimunda? O papai não é nenhum idiota. A sua assinatura tá ali no papel, provando que você roubou sim. Raimunda, se você confessar, eu lhe dou uma segunda chance. Em consideração a esses anos todos de dedicação às minhas filhas. Principalmente à Sofia. Mas você tem que confessar que fez besteira e que está arrependida. É isso, Raimunda. É só isso. Você confessa, vai. Confessa que você traiu a nossa confiança. Você confessa que você roubou e pronto. A gente até pode fingir que você continua sendo a mesma. É só você não mexer mais nas coisas, tá, Raimunda? Se sumir uma outra coisa aqui em casa, aí... Eu não confesso nada. Eu não roubei nada. Olha, seu João, se o senhor quiser chamar a polícia, então o senhor chama. Mas chama já. Porque quem não deve, não teme. Eu sei muito bem quem é que tá por trás disso. Em consideração ao Beraldo, Raimunda, eu não vou chamar a polícia, não. Mas antes da noite cair, você passa as suas trouxas, pega o seu marido, seu tiro e saia da vazanda. O senhor não precisa me mandar sair, não. Eu não ia continuar aqui depois de uma acusação dessas. Eu só vou me despedir da Sofia. Não! Vai embora direto. Olha, Amelinha. Eu tenho muita pena dessa criança que você carrega, viu? Porque vai ter uma mãe como você. Não, não, não. Não é possível. O senhor, por favor, pode verificar outra vez? É Caio Almada. Tá bom. Obrigada. E aí, Mariana, fez boa viagem? Fiz. Mãe, ela é Clara. A namorada do papai. Oi. Prazer. Prazer. Eu tô muito feliz, Perolipe, por você, viu? Bom, vamos, né? Vamos. Então, eu vou pegar as mãos. Você deve estar cansada da viagem, né? Não. A emoção era tanta de rever o meu filho que eu nem vi o tempo passar. Vamos.